Bom dia amigos do Bom Retiro, estamos aqui na Rua Herma Eren, em confluência com a Rua Teresina e a Rua Tiradentes Onde, como prometido, dia 10, a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Pumenau Começou a abertura ali da área entupida da tubulação obstruída Inicialmente sobre o cronograma, informações aí do engenheiro Alexandre Zou, diretor de área, diretor da área que atende o Bom Retiro A previsão inicial é que as obras estejam concluídas até quinta-feira O que vai ser feito? Vai ser feita a abertura ali da área e a troca da tubulação A substituição para uma nova tubulação A tubulação tem em torno de um metro, um metro de diâmetro E segundo ele vai ter aí uma vazão de aproximadamente um metro e cinquenta, um metro e sessenta Com essa troca, com essa nova tubulação, ele acredita que nós não tenhamos mais esse problema de alagamento Duas preocupações que ele nos levantou Uma, a situação aqui do Rio, do Ribeirão Quando ele, sendo elevado o nível Pode não atender, em função do nível, a vazão, pode destruir a tubulação E a outra preocupação está atrás do prédio ali do Residencial Harrington Torcendo para que não esteja destruída essa parte que vai até a subidinha ali da rua Tiradentes Na concluência com a rua Gustote Então nós vamos aguardar aí o andamento da obra, né? Vamos acompanhar aqui hoje, amanhã e até quinta-feira Quando é a previsão e conclusão desse trecho E vamos ver se vai passar pelo teste, vai passar dentro do planejado pela Secretaria de Obras Aquela tubulação que está rompida ali, só para vocês saberem É uma tubulação da Poupa de Louvo, isso também será trocado Eu quero chegar aqui também na Rua Teresina O que vai ser feito aqui? Na Rua Teresina, lógico, vai ser feito a melhoria aqui Desse fundamento que houve na cabeceira da ponte E vai ser feito uma vistoria e uma limpeza completa da vazão Dessa tubulação que recebe as águas cruviais da Rua Teresina A gente espera que também seja resolvido esse problema aqui do alagamento na rua e na via Na entrada da Rua Teresina Com essa obra Eles vão aproveitar também, só para concluir aqui essa primeira parte do rio Para dar uma limpeza aqui, uma desassoreada nesse trecho do ribeirão O trecho do ribeirão aqui realmente está bem assoreado Então é isso, nós vamos estar acompanhando aqui e vamos estar passando informações para todo mundo No outro dia e nos próximos três dias Esperamos que o trecho contribua Para que a gente tenha esse cronograma mantido realmente para que esteja febre E a gente vai pedir aos motoristas Lembrando aqui que o trânsito está fluindo nesse trecho aí na contramão Para que tire o pé do acelerador Muita atenção A secretaria aqui já assinou a guarda de trânsito Nós estamos esperando um agente da guarda de trânsito também para orientar os motoristas Então muita atenção aqui na frente do assalto do bom retiro Tirem o pé do acelerador Façam esse trecho aqui na contramão Um pequeno trecho É uma pequena dor de cabeça de três dias aí Mas é importante aqui para o bairro, né? Para a própria segurança de todo mundo Sem maiores problemas Façam um pedazinho Não tem dificuldade Se você fizer assim Sem problema Agora, se continuar com o pézinho no acelerador Vai estar colocando em risco você E os próprios trabalhadores O pedestre que estará transitando aqui nesse trecho E as pessoas que estão fazendo aqui no acelerador